Música Sua história foi seguir o que sentia O oposto do que achavam que seria O perfeito, quase nada, infeliz sem dor Deu mil passos para a vida e se abria Na sua frente só amor e alegria Com as dores e os medos de quem segue o sol Resistir e encontrar de noite fazer o melhor Pelo sonho que segue e se completa ao redor Decide nos entregar e descobrir o mundo Que maluco assim Veja o sol 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 Ele sonhava em ser jogador, ilusão Quando subiu atrás de um balcão, solidão A vida encolhe seu ganha-pão Criou um monstro, desencontra em qualquer profissão Nascem rodas em corpo e de serviço Nascem, nascem rodas, mas não podem ser visto Nascem somos de uma corda, mas na volta o patrão Demissão, primeiro caso pra sua missão Se foi a casa, se foi família, se foi sorrido Se foi até viola, só ficou o som Indecisão Abençoado e sendo aleitoso ou então É maldição cê nascer com o dom Sonho só Por sua maluco, derrote Sem nave, sem rodo Sem galão de dever Sem cachê, só chegar É de graça o download Mas o homem na estrada consagrada sobre Resistir e encontrar de noite fazer o melhor Pelo sonho que segue e se completa ao redor Decide nos entregar e descobrir o mundo O mundo igual ao Brasil Veja o sol 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 Tchau, tchau